Luz de LED solar com 168 LEDs, 80 watts de potência, à prova d'água, com 3 modos diferentes, uma bateria que dura até 8 horas durante a noite e que carrega de 5 a 6 horas deixando no sol, por apenas R$57,00? É isso aí. Se esse assunto te interessou, fica comigo até o final desse vídeo. Breno Sobrinho aqui. O vídeo de hoje é sobre um Super LED, que é um mini Porsche, que está aqui na minha mão. Já vou fazer um unboxing desse, eu comprei logo dois. Está aqui, vou abrir rápido aqui. Unbox rápido. Dessa vez não vou nem virar a câmera. Já está a caixinha dele aqui, caixinha não, caixão, né? Já vou abrir outro aqui também, 0,2. Não tem mais nada aqui dentro. Aí está na mão, poste de LED solar. Esse poste de LED solar que promete até 8 horas de duração, com a bateria totalmente carregada durante a noite, né? E de 5 a 6 horas para carregar ele exposto no sol. Vamos abrir para ver o que tem na nossa caixa? Vamos lá, rapidinho? E vamos lá, abrir logo aqui essa caixa. Jogo rápido, não vou nem mudar a posição da câmera. Está aí, não tem mais nada aqui dentro. Caixa vazia. O que vem dentro da caixa? Vem essa bucha com os parafusos, né? Para você fixar na parede, que é muito simples. Está aí, vem um controle remoto, com liga-desliga, os três modos e um SOS. Lembrando que para funcionar, você tem que puxar esse plásticozinho aqui para a bateria conectar. Assim a bateria vai conectar lá e vai dar energia para o seu controle, tá? Se você não tirar o plástico, o controle não vai funcionar. Está aqui o plástico, já tirei. E está aqui o LED, na minha mão ele é grande. Tem um bom tamanho, vem com quatro lâmpadas de LED. Também vem com plástico aqui, vou tirar esse plástico. Mais um aqui. Bom, tirei os plásticos, ó. É um painel com certo tamanho, já. É um poste mesmo. Está aqui, ó. O painelzinho dele de LED, o painel solar dele aqui atrás, ó. Lembrar que tem que estar sempre ficado, ficar virado para o sol para ele carregar. Essa parte aqui, vou, tem que desaparafusar. Desaparafuso aqui, ó. Para você ajustar o bastão. Vem dois, vem três parafusos, ó. Um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, ó. Vamos soltar o parafuso? Não precisa arrancar tudo, não, tá? Só afrouxar um pouquinho, que a haste dele vem virada para baixo, porque vem na caixinha. Não força, tá? Afrouxa bem o parafuso para você não quebrar. Está aí, ó. Já soltei. E a haste dele vai levantar, ó. Posso apertar um pouquinho aqui de novo, para não perder esse parafuso. Está aí, já apertei, ó. Um pouquinho só para ficar, só para mostrar o tamanho real para vocês, ó. É bem grande, ó. Está aí, ó. Está mais ou menos aqui, ó. Um. Um. Dois. Três. Uns quatro palmos, né? Vou colocar o tamanho dele aí para vocês verem exatamente qual o tamanho dele em comprimento e largura. Aqui, ó. Já vem um painelzinho, ó. Nesse painelzinho aqui tem o botão de ligar, o sensor dele, né? Que ele funciona com controle remoto. Você tem que estar apontando. Tem que estar apontando essa parte aqui que tem uma luzinha, ó. Tipo uma luzinha. Você aponta para um sensor e ele começa a funcionar, né? Lembrando que primeiro você tem que apertar esse botãozinho verde, senão o painel não liga. O led não vai ligar. Então vamos testar? Vamos ligar, ó. Já liguei, ó. Caraca, muito forte. Ele está no modo 1. Ó. Bem forte mesmo. Forte pra caramba. Se eu apertar de novo por aqui já, pelo... Pelo esse verdinho aqui, ele já muda, ó. Já foi pro modo 2. Se eu passo a mão, ó. Ele acende 100%. Em 20 segundos ele vai... Volta pra 50%. Se eu apertar mais um, ele entra no modo 3. Que é esse modo aqui, ó. Que também é uma luz forte. Ele chega a 70%. E fica direto a noite toda. Ele vem com uma carguinha, ó. Ele fica piscando aqui porque o sensor está identificando o movimento. Tá aí, ó. Vamos tentar pelo controle? Vou apertar aqui. Vou usar o controle agora. Vou apertar o modo 1. Que é a luz total, ó. Bem fortuna. O modo 2. Que ele fica a 50%. Fez um movimento, ele vai pra 100. E o modo 3, que ele fica a 70%. Tá funcionando o controlezinho porque eu tirei o plástico. Você consegue ligar e desligar o painel por aqui também, ó. Vou desligar. Vou ligar. Aqui tem várias opções, ó. Com 42 LEDs, com 84, com 126, com 168. Tá um pouquinho mais caro, né? Já aumentou. Aqui quanto eu paguei, ó. 57,31, ó. Foi isso que eu paguei nesse painel de LED aqui. Nessa luz de LED, né? Esse mini post de LED. Agora ele aumentou um pouquinho, mas tem sempre umas ofertazinhas aí. Tem aqui embaixo agora algumas especificações dele, ó. Aqui vem o tamanho deles aqui. Eu comprei foi esse aqui de baixo, ó. Que tá no vídeo esse aqui. Ele possui três modos, né? O sensor de três modos. Você consegue configurar de três modos diferentes. O ângulo do sensor dele pega 120 graus e média 10 metros de alcance, né? Esse sensor é pra identificar se tá chegando alguém. Qualquer movimento ele já arma. O primeiro modo é o modo 1. A pessoa passa, né? Embaixo da luz, ela acende 100% da luz dela. 20 segundos depois ela apaga. Esse é o modo 1. Já no modo 2, a pessoa passa, acende 100% e fica 100% acesa. 20 segundos depois, ela volta pra 50% e fica parada no 50%. Ela não apaga. Tem o modo 3. O modo 3, ela fica a noite toda ligada, né? 70% da luz, né? Fica em 70% e não desliga e fica até acabar a bateria. Dizendo que é a prova d'água aqui. Proteção contra o interpéries da natureza. Ela tem polisilicone no painel. Ele diz aqui que é alta conversão de energia aqui. Esse painel aqui. Carrega automaticamente durante o dia. Demora de 5 a 6 horas pra carregar, né? Você tem que deixar lá no sol. Tem que prender lá no lugar que pega o sol. E ela dura 8 horas durante a noite, né? Acho que depende do seu uso. Depende do modo que você colocar. Pra facilitar, ela vem com um controle em remoto. Que você consegue manusear por aqui. Ligar, desligar e configurar os modos. 1, 2 e 3. Lembrando que pra fazer ela funcionar, você tem que apertar o botãozinho verde nela primeiro pra ligar. Aqui vem dizendo como é que você instala. De fácil instalação. Ela ajusta... A haste dela ajusta de 0 até 180 graus, né? É um ângulo bom. Pra você prender na parede, levantar um pouquinho, posicionar. Ela não gira. Ela só vai pra cima e pra baixo. Só abaixa e levanta. Então, diz aí o que vocês acharam desse super poste de LED. Eu gostei bastante. Vou fazer mais alguns testes nele pra ver se a bateria é realmente dura. Vou deixar o link aí embaixo na descrição pra quem quiser comprar. E pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele like e dá aquela moral. E é isso. Um abraço. Fui! Fui! Fui!